Pepita e Saradaie, Pepita e Saradaia Pepita e Saradaie, no baile esculacha Pepita e Saradaie, Pepita e Saradaia Pepita e Saradaie, no baile esculacha Opozuda entraram na dança, Pepituda também vai dançar Essa dança é muito maneira, com certeza você vai gostar Se comigo dançar com jeitinho, mexendo o corpinho pra lá e pra cá Se comigo dançar com jeitinho, mexendo o corpinho pra lá e pra cá Pepita e Saradaie, Pepita e Saradaia Pepita e Saradaie, no baile esculacha Pepita e Saradaie, Pepita e Saradaia Pepita e Saradaie, no baile esculacha Pepita e Saradaie, Pepita e Saradaia Se uniram novamente, no ritmo frenético Que balança é chapa quente, com seu Pepitão inchado E seu lindo popotão, na cima pra baixo, pro lado e pro outro Requebrando até o show Pepita e Saradaie, Pepita e Saradaia Pepita e Saradaie, no baile esculacha Pepita e Saradaie, Pepita e Saradaia Pepita e Saradaie, no baile esculacha Opozuda entraram na dança, Pepituda também vai dançar Essa dança é muito maneira, com certeza você vai gostar E seu amigo acima da dança,بدão na dança, Pepita e Saradaia Pepita e saradaiá, Pepita e saradaiê No barisco lacha Pepita e saradaiê, Pepita e saradaiá Pepita e saradaiê, No barisco lacha Pepita, poposudo, se uniram novamente No ritmo frenético, que balança é chapa quente Com seu pepitão inchado e seu lindo poposão Pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro Requebrando até o chão